Eu acho que tem algo de errado Algo de errado com você? Eu sabia! Oi! Poxa malvado! Tudo bem com você? Sabe tadinho, eu tô me arrumando Me arrumando pra quê? O quê? Onde você tá aí? No vídeo de hoje, eu vou mostrar pra vocês um esconderejo que eu construí dentro de uma pizzaria de animatronics. Isso mesmo! Só que antes de começar o vídeo eu quero pedir pra vocês que se vocês não forem inscritos no canal, não se esqueçam de se inscrever e ativar o sininho que isso me ajuda muito. E também se vocês gostarem desse vídeo, deixe seu like que aí o YouTube vai ver que vocês gostam do vídeo e vai recomendar cada vez mais os meus vídeos para você, beleza? Então é o seguinte, vocês estão vendo essa pizzaria aqui atrás de mim? Ela é uma pizzaria abandonada. Ou pelo menos era pra ser uma pizzaria abandonada. Mas tem um animatronic muito chato que tá tomando conta dela. O nome dele é nada mais nada menos do que Foxy malvado. Eu sei muito bem que vocês conhecem o Foxy malvado. Então, o meu intuito hoje, neste vídeo, é entrar nessa pizzaria sem o Foxy malvado nos ver e mostrar pra vocês o meu esconderijo. E mostrar que ele é um esconderijo tão, mas tão bem feito que nem mesmo o animatronic mais chato vai conseguir achar ele. Ok? Vamos lá. Vamos ver aonde está esse animatronic para podermos entrar em segurança. Vamos olhar pela janela. Pela janela eu acho que é o... que é o mais adequado. Ih, ele tá ali, galera. Vamos lá. Ih, rapaz. O que ele tá fazendo? Ele tá olhando... Ele tá olhando uns bonecos na parede. Eu, hein? Opa! Opa! Beleza. Parece... Parece que ele foi embora. Parece que ele... Parece que ele entrou lá pra dentro. Agora, nós já podemos dar início à nossa jornada e tentar passar por esse animatronic sem que ele nos veja. Beleza? Então vamos lá. Em 3, 2, 1... Vamos entrar na pizzaria. Vamos ver se ele tá por aqui, hein? Qualquer coisa... Qualquer coisa, se nós escutar dele, nós já corremos e nos escondemos. Já que ele foi pelo mesmo lado, então nós vamos seguir os passos dele pra ele não voltar. Eu acho que não é de voltar nos passos dele, não, né? Que tem um... Volto, 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 volto! Que susto! Eu escutei alguma coisa. É verdade, esse balcão. Eita! Eita! Onde ele que ele tá? Deixa eu... Deixa eu ir um pouco mais pra frente. Talvez eu consiga ver ele. Tô vendo ele! O que ele tá... O que ele tá procurando? Não tem nada nesse balcão. Eu tava andando. Ele foi andando? Vamos ver, vamos ver. Parece que ele... Parece que ele foi pro primeiro palco, galera. Parece que ele foi pro primeiro palco. Então, agora, nós vamos tentar entrar um pouco mais adentro da pizzaria. Por causa que o meu esconderijo está lá no palco... No palco dele, digamos assim. Que é o palco dos foxes, dos piratas. Então, vamos tentar entrar. Deixa eu ver onde ele que ele tá. Será que ele ainda tá lá? Ih, ele tá lá. Será que ele não vai sair de lá, não? E se eu piscar essa luz? Será que ele vem pra cá? Se ele vem pra cá... Quem tem bolo aqui se a gente é uma pizzaria? Vai sentir nenhum. É, pior. Eu acho que ele tem razão. Deixa eu desligar a luz pra ver se ele... Eu ouvi barulho de alavanca. E ele vai voltar, ele vai voltar. Corre pro lado. Corre, volta, volta, volta. Ele tá vindo. Onde será que foi? Se ele entrar aqui de novo... Nós passamos na frente dele e vamos pro próximo salão. Vamos ver... Onde é que ele tá? Deve ser mais na frente. Isso. Isso. Corre! Corre pro outro salão! Corre! Meu Deus! Corre, corre, corre! Tá, beleza. Conseguimos entrar. Vamos ir aqui nessa parte do Puppet. Eu acho que aqui nós... Aqui dá pra se esconder bastante. Dá mesmo, cara! Olha isso! Estamos se escondendo dentro do lugar do Puppet. Olha só isso. É um local impossível dele achar a gente aqui, mano. É impossível mesmo. Será que foi aqui dentro? Deixa eu ver cá. Não, eu acho que aqui não tem alavanca não, mas tem que ter um botão aqui, né? Vamos ver. Não, mas é só a música. Senão teria tocado a música, né? Faz sentido nenhum. Vamos! Onde deve ser esse do curamim? Opa! Beleza! Ele acabou de ir embora. Agora eu acho que nós já podemos dar mais algum passo pra tentar... O que é aquilo aí? Um local cheio de manequim. Eu, hein? Onde é que ele tá? Ah, ele tá ali de frente do palco. O que ele tá procurando ali? Eu, hein? O que será que eu faço agora? Liguei pro palco pra eu perturbar. Ainda bem se tá cheio de bolo, mas eu não tô com fome. Não faço ideia. Acho que vou andando pra cá. Beleza, beleza, beleza. Ele já foi andando pra lá. Então, vamos prosseguir. Vamos passar aqui por cima do palco sem que ele nos perceba. Ai, ai, eu ligou a luz. Tá, tá, tá. Eu acho que ele não percebeu não. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Vamos ir de fininho, hein? chegar bem na beirada da porta e ver aonde é que ele está. Ah, ele tá parado ali. Pra onde eu vou primeiro? Acho que eu vou lá pra... Eu acho que eu vou pra cá. Ótimo. Beleza. Eu acho que agora não... Deixa eu olhar aqui. Tá, ele tá olhando pra lá. Eu acho que dá pra nós entrar dentro do palco do Foxy. É isso, vamos lá. De fininho, hein? De fininho, de fininho. Ai, ai, quase que ele veio. Hum, eu acho que vou jogar um pouquinho nesse fliperado daqui, hein? Ih, 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 ih. Batei o recorde. Tá, então agora nós vamos entrar no palco do Foxy. Vamos ver como que é lá dentro por causa que lá é onde está o meu esconderijo. Ele não vai achar a gente. Então vamos lá. Vamos tentar ver se ele ainda tá jogando. Ele ainda tá jogando. Tá bom. Vamos... Ih, não vai dar, não vai dar, não vai dar. Qualquer olhadinha que ele der pro lado ele vai nos ver. Não tem como. É, essa máquina quebrou. Deve estar lá. Beleza. Corre pro palco do Foxy. Corre. Ai, beleza. Acho que... Deixa eu ver se ele tá... Dá pra ver lá. Não. Beleza, galera. Então, seguinte. Aqui é o palco dos Foxys. E é aqui onde está localizado o meu esconderijo. O meu esconderijo secreto é onde ninguém, nem mesmo aquele animatronic vai nos achar, ok? Então, seguinte. Antes de eu mostrar esse esconderijo secreto eu quero pedir pra vocês que estão assistindo esse vídeo até aqui que vocês comentem a palavra Foxy aí nos comentários que aí eu vou ver que vocês assistiram o vídeo até aqui, ok? E também, se vocês gostaram desse vídeo dê seu like. E se vocês não for inscrito se inscreva e ative o sininho que isso me ajuda muito muito mesmo, beleza? Então, vocês estão vendo esse barco aqui na minha frente? É aqui onde está localizado o meu esconderijo secreto. E nada mais, nada menos que nós vamos tentar subir nesse barco aqui pelas escadas de trás, ó. Eu vou voltar pro meu barco não tá sendo nada interessante. Vamos entrar dentro do barco. Entramos dentro do barco. Deixa eu fechar aqui. Pelo menos ele não consegue nos ver. E aqui está o meu esconderijo secreto. Olha, eu já trouxe algumas coisas aqui, ó. Trouxe até cama, tem uma crafting table ali, tem fornalhas, tem até a ultimate table, até que mesa de encantamento tem aqui. É esconderijo de luxo. É literalmente um esconderijo de luxo. E além do mais, além desse esconderijo, sabe o que tem? Ele tem uma visão lá pra fora. Nós conseguimos vigiar o que está acontecendo lá fora, atrás dessa porta aqui. Então vamos ver o que tem. Ele tá ali, ó. Olha ele lá. Estou estranho. Eu tenho certeza que tem algo de errado aqui, mas eu não sei o que aqui é. De errado? Como assim? Ah, sei lá. Vou voltar pro meu navio e a vida segue. Será que ele tá desconfiado do meu esconderijo secreto? Não, não, não. Isso não pode acontecer. Caso contrário, eu acho que ele iria descer aqui embaixo do meu esconderijo e acabar me assustando. Isso não... Não, não, não. Isso aí é impossível. Que? Que, que? Vai? Hã? Será que ele nos viu? Será que ele nos viu, galera? Tem uma cama aqui. Tem um negócio aqui. Estranho. Por que tem uma cama? Eu não durmo. Tá, ele não vai ver a porta. Ele não vai ver a porta. Ele não vai ver a porta. Eu acho que tem algo de errado. Algo de errado com você. Eu sabia! Ah! Oi! Fox malvado! Tudo bem com você? Só estendinho. Eu tô me arrumando. Se arrumando pra quê? Eu tô embora daqui! O que? Onde você tá indo? Volta aqui que eu vou pegar você! Ai, meu Deus! O Fox malvado descobriu o meu esconderijo secreto na pizzaria! Tchau, tchau, tchau!